A Força Aérea Brasileira transportou para o Rio Grande do Sul 75 purificadores de água doados pelo Japão. Os filtros foram transportados pela aeronave KC 390 Milênio, que decolou da Base Aérea de Brasília com destino à Base Aérea de Canoas, na manhã deste sábado, 25 de maio. Durante o carregamento dos materiais, compareceram na Base Aérea de Brasília o embaixador do Japão Teiji Hayashi e outros integrantes da Embaixada do Japão no Brasil. No mesmo avião, a FAB transportou um trailer contendo drones que irão mapear e monitorar as áreas afetadas pelas enchentes. O equipamento do Ibama conta com uma infraestrutura que servirá de apoio para a acomodação dos pilotos envolvidos nesse tipo de operação. O trailer é equipado com dois quartos, banheiro, chuveiro, cozinha e possui acesso à internet. A campanha Todos Unidos pelo Sul continua e a FAB tem atuado em diversas frentes no apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.